E hoje vamos conhecer um pouco melhor o grupo Grand Vision, que junta a Multióticas e também a Grand Optical. Com sede na Holanda, o grupo acumula 4.200 lojas. Para nos falar da atividade da empresa, temos connosco o Rui Borges, CEO da Grand Vision. Muito bom dia e obrigada por estar no Primeira Hora. Quantas lojas é que tem em Portugal? Em Portugal temos 142 lojas com marca Multióticas, 4 lojas com marca Grand Optical. A Multióticas é uma marca mais abrangente, portanto está no meio do mercado. A Grand Optical é uma marca posicionada mais num setor premium. E qual é o produto? Nós estamos num negócio de retalho de óptica, portanto serviços de ópticos. Portanto prestamos um serviço e venda de produtos ópticos em Portugal. Estamos em Portugal há cerca de 22 anos com a marca Multióticas, mais recentemente também com a marca Grand Optical. E quais são as maiores fontes de receitas? São só os óculos? É o nosso principal negócio, mas nós mais do que, digamos, numa perspetiva de comercial, nós achamos que prestamos um serviço, inclusive um serviço com interesse e com impacto público. Prestamos um serviço que tem a ver com a saúde, onde associamos os aspectos essenciais da saúde também com o fator moda, que são também muito importantes. Os portugueses gastam muito com óculos? Os portugueses gastam alguma coisa com óculos, mas não gastam tanto como deveriam gastar, porque efetivamente há um déficit ainda bastante significativo na utilização de óculos em Portugal. Nós calculamos que cerca de um milhão de portugueses que deviam usar produtos de correção visual não usam. E porquê que não usam? Não usam, sobretudo, por uma razão de poder de compra. Infelizmente, o poder de compra... E são caros? Não são caros, mas às vezes, devido às dificuldades de poder de compra, as pessoas dão opções a outro tipo de produtos e deixam, de facto, a questão de produtos de saúde, como é o nosso caso, para um segundo plano, infelizmente. Portanto, há um fator, claramente, do poder de compra que provoca que haja esse déficit na utilização de produtos. Corrige-me se eu estiver errada, mas penso que o que mais encarece o preço dos óculos são as armações. Não há forma de contornar isto? Bom, nós previdenciamos, de facto, armações a preços muito acessíveis. Como, por exemplo? Temos armações desde pouco mais de 20 euros, enfim, até as mais caras de marcas. Portanto, uma das bases do nosso negócio, sobretudo na Multióticas, é ter uma oferta muito abrangente, com produtos de excelente qualidade, a preços muito acessíveis. E também o fazemos com as lentes, com as lentes oftalmicas. E, sobretudo, numa altura destas em que, de facto, se notam algumas dificuldades por parte dos consumidores. E nós, enfim, não somos alheios a essa situação. Temos uma oferta muito abrangente de produtos, que vai desde produtos, digamos, de gama mais barata, mas com uma qualidade percebida muito, muito elevada. E também na moda, pergunto-lhe uma vez que essa é também a vossa aposta. É uma aposta muito importante, devo dizer que até, inclusive, em Portugal, embora fazemos parte de um grupo internacional, como disse, temos mais de 4 mil ópticas em 40 países. Estamos, por exemplo, sobretudo na América do Sul e na Europa. Em Portugal, como estava a dizer, desenvolvemos algumas marcas nossas, com figuras que dão a cara por nós. Fizemos uma coleção muito interessante em Oxxo, todos os irmãos Guedes, com o Ricardo e o Pedro. Fizemos também uma coleção com a Diana Chaves. Portanto, todos esses produtos foram desenvolvidos em Portugal, com o nosso know-how. E, portanto, tem uma componente de moda muito elevada, não é? Como é que analisa o ano de 2011 que está a terminar? Olha, um ano muito desafiador, difícil, em alguns aspectos, mas em que tivemos, digamos, indicadores interessantes. Conseguimos aumentar em volume, portanto, em unidades. Obviamente que há uma tendência, fruto das circunstâncias do mercado e do país, para baixar os preços médios de venda. Mas, em termos de unidades, conseguimos ter aumentos comparativos com 2010. Devemos dizer que nós fizemos o trabalho de casa em 2007, 2008. Começámos a preparar-nos para o impacto que viria a acontecer. E, portanto, fizemos uma reestruturação da empresa em termos de melhoria, de eficiência, dos custos operacionais, para podermos competir num mercado que é cada vez mais competitivo. Muito rapidamente, o que é que esperam para 2012? Para 2012 esperamos, de facto, um ano também muito desafiante, mas onde há um conjunto de oportunidades para a nossa marca, porque se conseguimos transmitir aos nossos clientes uma mensagem de credibilidade e de confiança, acho que podemos ter a ganhar cota de mercado e chegar a, enfim, o meu desejo, enquanto CEO da empresa, chegar às 190 lojas por 2015, com base em lojas próprias e lojas de franqueadas. Muito obrigada, Rui Borges. Muito obrigado, eu. Rui Borges, CEO da empresa Grand Vision.